Estrada Santinês e aqui o restaurante As Véias. É ótimo. De domingo aqui você não entra. Uma tasca portuguesa com uma esplanada, pratos típicos e até cervejas artesanais para quem gosta. Ele segura na sua mão e pega, não puxa não. Ai eu tenho medo. Não, faz assim, segura aí. Ai meu Deus, que lindo, que lindo, que lindo. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Você fica com a mão assim que ela vem e pega. O filho está nas costas. Olha lá, olha lá a cabecinha. Olha lá o filho. Que lindo. Gente, nunca tinha visto uma coisa dessa. Esses vacaquinhos estão bomborando aqui, porque a gente ia subir e eles aparecem. Olha lá o filhinho nas costas. E ela pôs aqui o balanço já para ele. Ele veio e já entra aí na casinha, já sabe que vai ganhar a comida. Por causa do filhinho que ele foge. Eu acho que ele já não tem mais, pai. Vai, vai sim. Você chama ele? E ainda temos muita natureza no coração de São Paulo. Se você gostou, deixe sua curtida e veja o próximo.